Dorinha Não sei qual a razão que sofro tanto assim Castigo sim, castigo sim Inflama a Deus para vencer o teu amor O teu amor, amor Dorinha, meu amor Por que me fazes chorar? Eu sou um pecador Que sofro só por te amar Dorinha, meu amor Por que me fazes chorar? Eu sou um pecador Que sofro só por te amar Dorinha, eu juro que só pensarei em ti Somente em ti Somente em ti Só tu me podes dar alido a esta dor Ao teu cantor Cantor